O APAS Xperice contribui para o desenvolvimento de toda a cadeia do abastecimento local supermercadista. Fortalece o pequeno, médio e grande empreendedor. E todos aqueles que se relacionam com a indústria e com o agronegócio. Estamos aqui no APAS Xperice 2024 da Regional Marília. E a gente hoje consegue atingir o objetivo do evento. E é trazer relacionamento entre os fornecedores e os supermercados. É preferível ensinar 100 pessoas a dar um passo, porque uma pessoa a dar 100 passos. Nós fazemos a diferença. O líder faz a diferença. As lideranças fazem a diferença. Então, quer fortalecer uma empresa? Fortaleça as suas lideranças. Para mim, é muito prazeroso, contigo de felicidade, estar aqui em Marília, voltando pela terceira vez, mas a segunda vez com o APAS Xperice. E Marília é um município muito pujante da capital nacional do alimento. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.